Uh, 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 TZ, tá curto? Reino na terra, comandando a guerra na terra Duzentos homens, o nego safado Sentença de morte, ele trai o próprio nome Peixadão desde infância, só que conheceu a ganância Eu até preferia distância, mas o peso do poder tem balança O inverno é frio e congelou o meu coração Nas ruas do rio, eu tive que agir sem opressão Tive que andar do lado da solidão Tive que lutar contra o medo por precaução Porque no jogo dos tronos, eu tenho que ser o rei E no jogo de cronos, é questão de tempo, eu sei Mil carreirão ao meu lado, 10 mil a mim é direi Pra isso eu tô preparado, enquanto eles falam eu agirei Essa feiticeira é má, ela suga energia A lua reflete no mar, sentando tu faz magia Sua intenção era me feitiçar, juro que eu queria Pensando bem, acho que eu vou deixar Pensando bem, não caio na armadilha Eu tenho uma matilha, toma o que é meu, toma o que é nosso Da nossa família, guardar mágoa é ruim por negócio Por isso que eles oscilam, fumaça na mente, isso é uma terapia Eu tenho que ser eminente, porque eles acharam que eu não conseguiria Mantenho o passo à frente, porque alguns pensaram que eu trepidaria Eu não vou me perder, peço a grana Eu não vou me vender, peço a fama Eu com as palavras, deixo essa mente tonta Já confirmava, nós é a favor do contra Porque no jogo dos tronos, eu tenho que ser o rei E no jogo de cronos, é questão de tempo, eu sei Mil caerão ao meu lado, dez mil a minha direi Pra isso eu tô preparado, enquanto eles falam eu agirei Por causa dos tronos, eu tenho que ser o rei E no jogo de cronos, é questão de tempo, eu sei Eu sei